Para encerrar aqui a visualização geral desta parte da mesa de estudos, eu trago você novamente para nós darmos uma olhada dentro deste menu na parte do meu desempenho. O que é interessante aqui? Nesta parte do meu desempenho, toda vez que você resolver questões lá na plataforma, você tem esse dashboard que vai indicar as questões que você resolveu semanalmente. Então vamos lá. Na primeira semana aqui de 16 de 8 a 22, eu resolvi só duas questões, e tive uma taxa de acerto de 0%, uma questão administrativa de processo civil. Se eu for aqui numa semana anterior, eu já resolvi mais questões, eu resolvi 10 questões de direito da criança e do adolescente, acertei 30%, direito administrativo resolvi 3, acertei 60% e penal resolvi uma e errei. Fiquei com a taxa de 35% de acerto, sendo que resolvi 14 questões durante o período. Então aqui você vai poder encontrar os seus gráficos. Aí tem gráficos, aqui no caso é um gráfico de questões e acertos por disciplina no período selecionado. Então os acertos do aluno é a faixa azul, os acertos em geral é a faixa dos alunos. Ou em geral aqui ele faz um retrato dos demais alunos que estão estudando e qual que é o percentual de acerto deles. É evidente que aqui, ao mostrar isso para você agora, na minha experiência aqui, eu resolvi poucas questões aleatoriamente para poder mostrar aqui para você a plataforma. Quanto mais questões você fizer, melhor serão esses dados para você avaliar como você está comparativamente em relação aos demais alunos. Nós temos ainda, pessoal, nessa área aqui a evolução do número de questões que você foi resolvendo em razão do tempo. Então, por exemplo, no dia 11 eu resolvi 13 questões, depois 15 questões. Então se eu selecionar um outro período temporal aqui, por exemplo, de 2 a 8, eu não tinha resolvido nenhuma. Vou pegar aqui na última semana, porque eu resolvi só duas. Ele vai dizer propriamente os dias que eu resolvi essas questões que foram no dia 16. Então tem essa visualização aqui também. Enfim, são vários gráficos aqui que você vai poder ter a sua experiência de preparação. E aqui ele vai apresentando os resultados para você na medida em que você for resolvendo questões. Então é uma área bem interessante aqui dentro da sua mesa de estudos, para você acompanhar o seu desempenho na resolução de questões pelo nosso aplicativo de questões. E daqui a pouco eu te mostro onde você acessa. Na verdade, você vai poder ver aqui abaixo. Obrigado.